Trabalhemos, Trabalhemos, Acompanhemos, Pés de Poder O que Ele nos ensina, Que nossa paz é a despedir O que Ele nos ensina, É confiança e com amor O que Ele nos ensina, É confiança e com amor Acompanhemos, Pés de Poder Foi ela quem ensinou Acompanhemos, Pés de Poder Foi ela quem ensinou Acompanhemos, Pés de Poder 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 Nós vamos sobre a boca, é que nós dá a santa glória. Nós vamos sobre a boca, é que nós dá a santa glória. Nós vamos sobre a boca, é que nós dá a santa glória.